O que faz de um estádio muito mais do que um lugar para jogos de futebol? Hoje nós estamos aqui, no Mineirão, em Belo Horizonte, para te responder essa pergunta. Sabia que o Mineirão começou sua trajetória nos anos 60 com uma turma de engenheiros, arrojada com ideias inovadoras e fora da caixa? Ao todo, foram mais de 3 mil operários trabalhando dia e noite para que a estrutura do Mineirão se tornasse lendária. Em 2010, começou uma nova era para o Mineirão. Foi então que uma reforma ambiciosa iniciou-se para que o estádio adequasse as suas instalações para as regras e procedimentos da FIFA para a Copa do Mundo. A construção da cobertura foi um desafio de engenharia. Eu definiria esse projeto como uma união de cálculo, perfeição na execução e, sem deixar de lado, é claro, a sustentabilidade. Hoje, com 58 anos de história, o Mineirão é um verdadeiro palco para a engenharia e para a agronomia. Aqui é um exemplo de modernidade e sustentabilidade, até porque todo o material utilizado na obra foi reutilizado. Assim, o Mineirão continua sendo muito mais do que um estádio. É o símbolo de perseverança, de inovação e de tecnologia. Bem-vindos ao Mineirão, o coração do futebol brasileiro. Amém. Amém.